Fala galera, beleza? Junk é aqui na área pra virar mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera, bora falar sobre as configurações de áudio do CSGO. Bom galera, vocês lembram que mais ou menos uns 7 meses atrás eu gravei um vídeo sobre as diferenças gráficas do CSGO, né, que são as diferenças entre o mínimo e o máximo do CSGO. Se você não viu o vídeo, tá na descrição pra você assistir depois desse vídeo que eu explico todos os detalhes gráficos do CSGO, né. Então, vamos falar sobre as configurações de áudio, né, que naquele vídeo é muito importante você ver as coisas que estão no CSGO, mas uma coisa que também é importante é o som, né, porque você dá pra ouvir muitos passos dos inimigos assim e etc. E também saber um pouco sobre como funciona o sistema de volume e músicas do CSGO. Então, bora lá pro vídeo. Bom, bora começar pelo volume geral. Bom, o volume geral é bem simples, é o que controla todos os volumes do jogo, né, seja volume de música, seja volume de passos, seja volume dos sons do mapa e etc, volume dos tiros e etc. Tudo que tem a som, o volume geral controla, né, ele pode ser definido ao 0.01, né, e ao 1, né, que seria o 100, né, quer dizer que tudo que tem a som no CSGO, o volume geral controla, tá. A segunda opção é o volume da música no painel da Steam, né, pra quem não sabe o painel da Steam é quando você aperta o Shift Tab, né, que é aquela opção que você pode acessar a internet, controlar algumas coisas pela Steam e etc. Então, quer dizer que se por acaso o seu volume geral estiver no 1 e você colocar o volume da música no painel da Steam no 0.10, né, quer dizer que o volume da música do CSGO vai ficar no volume definido ali. Então, quer dizer que vai ficar mais baixo. Então, é mais ou menos isso quando você estiver no painel da Steam, tá. A terceira opção é o volume do narrador da GoTV, né, quer dizer que, sabe quando tem o Major, né, que você pode assistir os jogos pela GoTV? Então, tem o narrador narrando os jogos, né, então você pode definir o volume do narrador. Então, quer dizer que dá pra definir o volume ali, né, se você procurar caso não quiser nenhuma narração, só assistir o jogo, coloca no 0 e você não vai ouvir nada, né. Temos a quarta opção que é a disposição de saída de áudio, né, temos cinco opções que são a disposição dos seus fones de ouvido ou etc, né, que temos fones de ouvidos estéreos com a HRTF, né, que é a tecnologia usada pela Valve, né, fones de ouvidos estéreos, né, que são o normal, alto-falante, e som surround 4 e o som surround 5.1, né, quer dizer que se por acaso usa fones de ouvido, você pode escolher os estéreos, né, que seriam o normal, ou com a tecnologia da Valve, que é o HRTF. Se for por acaso alto-falante, né, aqueles do computador, você coloca alto-falante estéreo, ou se for por acaso usa algum sistema de home tier, né, que seria o 4 ou o 5.1, vocês ativam essas opções. Mas é claro que eu sempre recomendo você usar, é, jogar CS com fones de ouvidos, que são algo muito melhor, né. A próxima opção é o volume do VoIP, né, que é o volume dos jogadores quando falam no microfone, né, sabe quando aquele jogador tá mandando aquela calma, ah, tem gente no B, vai, 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 e etc. Então, você pode controlar o volume dos jogadores por essa opção, né, quer dizer que se por acaso os jogadores estão falando muito alto, você diminui o som, se por acaso estão falando muito baixo, você aumenta o som, assim por diante, né. A próxima opção é ativar voz, né, que quer dizer que quando você pressionar ao falar, você vai ativar, ou você pode desativar isso, né, quer dizer que é a única opção que tem, né. E a última opção é tocar sons quando o seu jogo estiver em segundo plano, quer dizer que na hora que você der Alt Tab, for pro navegador, você sabe qualquer coisa no seu computador, vai estar tocando o som do jogo, né. Lembrando que o único som que aparece mesmo com essa opção desativada é o volume do Ready, né, sabe, quando dá aquele Ready, quando encontra uma partida competitiva, Esse é o único som que aparece mesmo com essa opção desligada. Próxima opção é opções de música, né, que são aquelas trilhas sonoras que tocam no CSGO. Bom, o CSGO tem sua trilha sonora padrão, mas também tem aquelas trilhas sonoras compradas, né, que temos vários até estilos que você comprar no mercado da comunidade, seja tipo pop, rock, música de Natal, né, eletrônica, etc. Tem vários estilos lá pra você poder comprar e personalizar o seu estilo de música, tá. E lembrando que as músicas que serão tocadas para teste de cada opção de música serão as padrão do jogo, né, quer dizer que são as músicas que já vêm junto com o jogo, então, bora. Primeira opção é o volume principal da música, né, que ele controla todos os volumes das músicas. Sabe o volume geral que controla todas as opções do jogo? Então, é a mesma coisa, só que em vez do jogo, é da música. Então, toda a configuração de música, se você quiser aumentar ou diminuir, você pode diminuir pelo volume principal da música. A segunda opção é o volume do menu principal, que é aquela música que toca quando você acaba de iniciar o jogo. Terceira opção é o volume do início da rodada, que é aquela música que toca nos primeiros segundos de round. A quarta opção é o volume do fim da rodada, que quer dizer que é aquela música que acontece quando termina o tempo da rodada. Próxima opção é o volume de bomba barra refém, né, quer dizer que quando o TR planta a bomba ou o CT resgata o refém, né, vai tocar uma música. Próxima opção é o volume de avisos de 10 segundos, uma opção muito importante para o CSGO, né. Quer dizer que é um aviso, quer dizer que quando faltar 10 segundos para a C4 explodir, vai tocar a musiquinha, né. Isso é muito importante para o TR, quer dizer que o TR só tem que ficar olhando mais uns 5 segundos, ver se nenhum CT vai dar um ninja defuso, etc. E para o CT é muito importante também, né, porque se por acaso der a musiquinha e você não tiver kit, não vale a pena mais defusar, por causa que não vai dar. Ou um exemplo, você eliminou o último adversário, tocou a musiquinha, viu que não vai dar tempo para defusar, então você vaza e guarda a sua arma. Algo bem importante para ambos os lados. E por fim, o último volume é o volume da câmera pós-morte, quer dizer que é uma musiquinha que toca depois que você morre. Então é isso galera, lembrando que esse vídeo deu bastante trabalho, então se você por acaso gostou desse vídeo, não esqueça de deixar se eu gostei e de seguir aqui o canal. Então é isso galera, valeu, falou, até a próxima e fui.